Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto desta semana. No programa que nós vamos realizar, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. As mulheres, além de terem aumentado sua representatividade nos negócios, também inovam nas formas de trabalho. Um levantamento mundial destacou que no Brasil, mais da metade dos novos negócios abertos em 2016, por exemplo, foi fundado por mulheres. Aqui no país, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, que são também empreendedores, e atuam principalmente no setor de serviços. E para falarmos sobre este cenário, aqui no estúdio eu recebo a empresária Renata Trindade, ela que é empreendedora na área de desenvolvimento de carreiras. E lembre-se que para participar do nosso programa, você é sempre o nosso convidado. Você pode encaminhar sugestões e temas por mensagens pelo WhatsApp 98802-3444. Você é o nosso convidado a sempre participar do programa Diálogo Aberto. Renata, muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço a convite. E é um tema, sem dúvida alguma, que a gente precisa observar, esses cenários da presença da mulher nesse protagonismo à frente dos negócios. Como é que você, como mulher, também percebe essa presença da mulher na condução desses negócios, na criação desses negócios, nessa contribuição para a sociedade também, principalmente na oferta de serviços? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema mais uma vez. Agradeço retornar à casa. E a gente sabe que nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que esse movimento da mulher ir para o mercado de trabalho, para o mercado de negócios, ainda é muito recente. Então, a gente pode dizer que a gente está numa boa época onde tem se falado muito disso, tem se debatido muito sobre o assunto, tem se criado fóruns de discussão, de debate sobre o tema, mas que a gente ainda precisa muito avançar em termos dos nossos conceitos, dos paradigmas, e muitos deles que a gente nem percebe, Lino, que a gente tem, né, sobre o que é a mulher, como que ela pode se desenvolver dentro da sua carreira, ou então no seu negócio, como que ela pode empreender, e a gente sabe que existem vários desafios que são particulares. E nesse contexto, Renata, já pegando um pouquinho do que você colocou, quais são os principais paradigmas que têm que ser trabalhados para uma mulher que eu decido, eu escolho, né, eu escolho empreender, eu quero então abrir um negócio, uma firma, uma prestadora de serviço, como é que esse, qual é o primeiro desafio, ou os primeiros desafios que essa mulher tem que realmente tomar posse para poder avançar nesse tipo de atividade? Certo. Se a gente for colocar numa perspectiva mais humanista, né, mais individual, uma primeira barreira que a gente enfrenta são as nossas próprias crenças, aquilo que a gente acredita a respeito da nossa própria capacidade de conseguir implementar o negócio, começar o negócio, gerir o negócio e lidar com todas as dificuldades e desafios que vão ser naturais na jornada, né, e as nossas crenças de não merecimento também. Então, muitas vezes, a gente percebe, eu trabalho muito com grupos de mulheres, participo de conselhos, participo de grupos de empreendedorismo feminino e trabalho muito também, né, com clientes que são mulheres empreendedoras e a gente percebe que existe o mito da culpa também. A culpa é muito grande por conta dos diversos papéis que a mulher exerce e principalmente o da maternidade e, por exemplo, ainda é um grande desafio para a mulher ir trabalhar, ir à luta, como se diz, empreender, e empreender todo o esforço e a dedicação que o negócio precisa, principalmente no início, e, por exemplo, deixar os seus filhos, né, deixar o seu lar, a sua casa, a sua família, muitas vezes tendo um tempo muito reduzido para estar com as pessoas que ela mais ama. Então, a gente percebe que essa culpa, às vezes, ela paralisa e faz com que a mulher, ela nem pense, nem sequer vislumbre a possibilidade de empreender e, quando ela começa a empreender, acaba dificultando muito mais a jornada. E a gente percebe que essa culpa, ela é muito mais feminina. A mulher, ela se sente muito mais culpada do que, por exemplo, o empreendedor. Então, a gente percebe que existe, né, essa diferença. Dizem que quando a gente tem uma alternativa, a gente tem um problema. Quando a gente tem duas, a gente tem um dilema. Quando a gente tem, a partir de três, a gente tem oportunidades. Então, como é que se trabalha justamente essa questão com a mulher? Como é que ela pode, então, conciliar, né, sem diminuindo essa questão que você falou da culpa, mas conciliar, muitas vezes, a necessidade de também prover dentro de casa, né, nessa questão toda, com a questão mesmo de conciliar a educação dos filhos, o cuidado com a casa. Como é que se trabalha essa crença, né, ou essa oportunidade dela também trabalhar no empreendedorismo? Poxa, que boa pergunta. Dá para falar tanta coisa sobre isso, né? Mas acho que é legal a gente trazer essa questão da culpa, né? Vamos falar primeiro nela? Uma pesquisadora em Harvard prestou um grande serviço ao empreendedorismo feminino quando ela, durante décadas, fez um estudo, um acompanhamento com famílias que eram lideradas por mulheres e acompanhou o crescimento e a evolução dos seus filhos. Então, ao longo de décadas, né, quando esses filhos cresceram, qual foi a conclusão desse estudo? Que os filhos das mulheres que trabalhavam fora, eles tinham mais estudo, eles prosperavam mais na carreira e eles tendiam a ser pessoas mais felizes e bem-sucedidas do que os filhos das mulheres que não se permitiam desenvolver na sua carreira. Então, eu digo que é um grande serviço que essa pesquisadora prestou de Harvard, né, porque essa estatística, esse estudo, ele mostra que os filhos de mulheres que desenvolvem na carreira, que dedicam tempo para os seus sonhos, eles acabam aprendendo pelo exemplo. Então, isso já é muito libertador, né? Você entender que você, quando você luta pelos seus sonhos, quando você busca realmente superar os desafios que isso implica, você está pelo exemplo e pelo espelhamento, a criança está aprendendo isso. Então, ela tende a replicar isso na vida dela e ser uma criança com uma formação, um caráter mais tendendo aí para a prosperidade, para o desenvolvimento e também tendendo a ser um líder, né? Então, é muito interessante. E uma outra coisa, sobre o tempo que se passa com a família, é a gente entender o que é tempo de qualidade. Então, você que é mãe, que está aí assistindo a gente, que se sente culpada muitas vezes, quando você sai para trabalhar, deixa seu filho, às vezes, pequeno. Realmente, eu não sou mãe, né? Não tenho esse lugar de fala para falar com propriedade sobre o que é o sentimento. Mas eu trabalho com muitas mães, com muitas empreendedoras e o que eu vejo com muita frequência é essa culpa, esse sentimento de realmente se sentir muito mal com essa situação. E quando a gente pensa que o tempo de qualidade, ele é muito mais importante do que a quantidade, então, por exemplo, você pode passar 10 horas com uma pessoa, mas você está frustrada, você está chateada, você está ausente, você não está presente ali com aquela pessoa, né? Então, essas 10 horas, elas valem muito menos do que uma hora que você passa presente, atenta, 100% com o seu filho, com as pessoas que você ama, deixando o celular de lado, deixando as distrações, as preocupações e estando ali. Então, você tem essa oportunidade de oferecer esse tempo de qualidade. E isso também vai minimizar a sua culpa, né? Junto com esses dados aí que mostram também que o teu filho, a tua criança vai desenvolver muito mais vendo o teu exemplo de superação. Será que a gente pode fazer um paralelo nessa situação que você está colocando e pensar que, por exemplo, uma empresa que foi fundada, foi criada por uma mulher, ela tem grandes possibilidades de virar uma empresa familiar, que traz também para essa questão a participação dos filhos, né? Digamos assim, a parceria que tem em casa, mas também tem na família, ou isso aí, não, não, isso não tem uma relação? Acredito que isso seja uma possibilidade, sim. Inclusive, esse é um dos motivos por que é importante a gente falar de protagonismo, de empreendedorismo feminino. Existem já dados também, levantamento da Rede Mulher Empreendedora, que mostra que a mulher, quando ela prospera, seja no negócio, na carreira, ela tende a investir na educação dos filhos. Então, isso é muito interessante, né? A gente pensar que existe esse retorno para a comunidade também, porque a mulher, ela tem essa tendência de se preocupar com o seu contexto. Até porque vem muito da questão biológica, do cuidado, que é uma característica que predomina na mulher. Então, quando ela investe nesse cuidado com seus filhos, quando ela investe na educação dos filhos, ela está também trazendo ali a família para esse contexto. É importante a gente pensar sobre isso também. Então, isso é uma justificativa, porque é importante a gente fomentar, tanto em um nível macro com políticas, e um nível micro no desenvolvimento pessoal, projetos específicos para a mulher, porque a gente sabe que a gente trabalhando e ajudando a mulher a quebrar essas barreiras, essas crenças, a gente consegue também melhorar a nossa sociedade e as famílias. E o que não é a família, se não uma micro sociedade, né? Então, isso é interessante. E sim, a mulher por esse poder de engajamento, muitas vezes a mulher é a referência na família, é o ponto de apoio, tanto emocional, e a gente vê hoje nas pesquisas, até mesmo financeiro, em termos de sustentabilidade da família, tem uma tendência, sim, a levar isso para o negócio e construir projetos em unidade com os seus. A gente sempre, ao longo do tempo, observando as profissões femininas, a gente sempre ligou a ideia da mulher na perspectiva da educação, a mulher na perspectiva da questão mesmo social, do atendimento, da assistência. Como é que você percebe esse pluralismo onde as mulheres estão empreendendo hoje? Ótima pergunta também. A diversidade, né? É o que a gente fala sobre diversidade, que a gente pode falar de diversidade em várias áreas. Mas falando do protagonismo feminino, a gente pode entender que cada vez que você incentiva, ou cada vez que uma mulher, ela não se intimida diante, por exemplo, de uma carreira que tende a ser mais masculina, áreas, né? A gente sabe que tem áreas que predomina ainda os homens. Construção civil, tecnologia, e a gente pode citar vários exemplos. Quando essa mulher tem habilidade, quer fazer aquilo, e ela não se intimida só pelo fato de ser mulher, ela vai contribuir com aquela área com soluções diferenciadas. Então, ela tem a sua característica, claro que cada mulher, ela é diferente, né? A gente não pode dizer que todas as mulheres, mas a gente sabe que existe um grupo de características que a mulher tende a ter. Então, quando ela leva isso, por exemplo, para uma área profissional, para um campo de trabalho, ela vai contribuir com soluções que são diferenciadas do que se você só tiver, por exemplo, mentes que tendem a um pensamento masculino, por exemplo, entende? Então, quando você trabalha essa diversidade e tem um pensamento de integração, que é esse o ponto, porque quando a gente fala sobre esses assuntos, algumas pessoas tendem a pensar que existe um pensamento de separação ou de predominância de um gênero sobre o outro. Ou até de um conflito, né? Ou até de um conflito. E é claro que isso existe, sim. A gente não está dizendo que isso não existe. No mundo real, isso existe. Entretanto, quando a gente trabalha com temas nessa área, o que se quer é ter uma diversidade, uma equidade, como se diz, né? E igualdade de oportunidades. Para quê? Para que a gente possa contribuir com essa pluralidade. E existem já estudos, inclusive, a gente sabe que algumas empresas de vanguarda, elas, inclusive, investem nisso, em desenvolvimento de times femininos, por exemplo, porque já se entendeu e já se é comprovado que quando você trabalha a diversidade na sua empresa, você melhora o clima organizacional, você melhora a cultura, a cultura da tua empresa, ela vai para um outro nível. E hoje, em empreendedorismo, a gente fala muito em inovação, em ética 3.0, a gente fala em vários temas hoje, né? Que são os novos paradigmas de empreender. E dentro desses novos paradigmas, os líderes do futuro ou do presente, a gente pode dizer, precisa estar atento a essas mudanças. Então, não importa o tamanho da sua empresa, agora falando muito também com os empresários e empresárias, é importante que você tenha um olhar muito cuidadoso para isso. Se na tua empresa as oportunidades estão em equidade, se você está conseguindo fomentar ali a diversidade, porque isso vai contribuir, inclusive, com a produtividade, que vai resultar nos números também, né? No crescimento, na sustentabilidade do negócio, não importa o tamanho dele. E aí vem o desafio, né? Conciliar afetividade e agressividade. Conciliar o dom da questão feminina com a questão masculina. Você trouxe justamente essa questão. Não entramos na perspectiva de uma competição pura e simples, ou de um conflito entre a questão do homem e mulher, não é uma luta. É uma visão simplista, né? O que eu posso, nessa perspectiva de unir esses dois ramos de talento, essas duas capacidades de cosmovisão, de perceber o mundo, o que eu posso ter para, digamos assim, motivar que haja uma cooperação e uma corresponsabilidade nessa construção do trabalho, na produtividade? Eu penso que a primeira coisa é abrir espaço para o diálogo. Isso serve para tudo, né? Para qualquer negócio, para qualquer estrutura organizacional, desde a família até empresas e qualquer espaço onde um grupo de pessoas conviva diariamente ou periodicamente. Então, você ter espaços onde as pessoas sejam movidas nos seus anseios, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas suas ideias, nas suas soluções, é muito importante. Começa por aí. Então, quando você deixa as pessoas à vontade para que... Você que é líder, né? Falando aqui muito com o líder. Então, quando você deixa as pessoas à vontade e abre esse espaço para o diálogo e se coloca numa postura de ouvir de verdade, sem aquele julgamento e sem a reatividade, você consegue fazer com que as pessoas colaborem mais. Porque elas se sentem à vontade para isso e elas sabem que elas podem dar as ideias delas, que elas podem contribuir. E mesmo que, de repente, não haja uma concordância ali, mas que aquilo vai ser trabalhado da melhor forma. Então, eu trabalho muito com equipes, né? Desenvolvimento de equipes. E a gente percebe que, quando existe diversidade de perfis, isso é indiferente, né? Muitas vezes tem mulheres que têm um perfil mais agressivo, no sentido positivo, de ir mais para cima das coisas, e homens que têm um perfil um pouco mais calmo, mais centrado. Existe isso também, né? Então, a gente trabalhando com essa diversidade, diversidade de perfis, e trazendo o diálogo, fazendo as pessoas se sentirem à vontade, ouvindo, conversando, dialogando, você vai criando um ambiente favorável para que diferenças que poderiam ser conflitos acabem se transformando em complementariedade. Ou seja, integração. Isso, obviamente, não é algo tão simples de fazer, né? Exige treino, exige conhecimento, exige habilidade, mas o primeiro passo é a consciência de que isso é importante. De que você tem que ter um olhar diferente para a diversidade e valorizar ela como algo bom e não ruim. Então, trabalhar também essa questão do que eu posso dar, né? O que eu posso contribuir para que aquele objetivo, que é comum, ele seja alcançado. E, como a gente diz, tem espaço para todo mundo no self. Então, é possível integrar as pessoas e essas diferenças para que elas possam ser um painel, um mosaico, né? Que vá compor esse todo, né? E, olhando por esse lado, Renata, Então, esses últimos 10, 15 anos, a gente tem visto cada vez mais esse protagonismo feminino. Você acha que isso é um indicativo de uma sociedade que está mudando ou, na verdade, são outros elementos que estão influenciando nesse processo? Sim, a nossa sociedade está mudando muito. A gente pode ver, por exemplo, a revolução tecnológica. A gente está numa outra revolução agora, que é uma revolução ética, moral. Esse debate está vindo à tona. Então, a gente não pode desconsiderar tantas mudanças. Algumas pessoas dizem que as coisas estão piorando, Leno. Eu acredito que o que tem que ser limpo está vindo à tona. Então, as coisas estão aparecendo para que a gente possa resolver. Eu prefiro acreditar nisso, talvez seja uma visão otimista. Mas as coisas estão aparecendo para que a gente precise resolver isso, para que a gente encare de frente com transparência. E, sim, isso faz parte das nossas mudanças que precisam ser feitas. Por isso, é tão importante a gente ter um novo olhar sobre o que é liderança. Porque, antigamente, existia um paradigma em liderança, que era a liderança do chefe, do que manda, da imposição de ordens, a liderança como um lugar de status. E hoje, o paradigma está diferente. Então, é óbvio que tem alguns momentos que você vai ter que ter firmeza, assertividade. Mas, ouvir, outras habilidades estão sendo demandadas dos líderes para que possa se adequar às mudanças que são cada vez mais aceleradas e que estão acontecendo em um ritmo muito grande. E, quando a gente fala de protagonismo feminino, faz parte desse painel de mudanças que estão ocorrendo. Por quê? Justamente por causa da diversidade que você colocou. a importância de você mudar condicionamentos históricos e sociais que vêm já de muito tempo sendo replicados. E a gente precisa reformular esses conceitos, paradigmas. E espaços como esse aqui, por isso que eu parabenizo você, TV Nezaré, por estar trazendo essa discussão, são muito importantes. Porque a consciência é o primeiro passo. Às vezes, a gente replica ideias e paradigmas porque não tem consciência ou não tem informação sobre aquele assunto. Então, protagonismo feminino, por que falar disso? Por que trabalhar políticas nessa área? Por que trabalhar cursos de liderança feminina, de empreendedorismo feminino? Não é tudo igual liderar, empreender? Então, são coisas que a gente ouve muito. E, quando a gente trabalha informações, dados estatísticos, e entende, tem uma visão sistêmica, a gente entende que isso faz parte das mudanças que o mundo está passando. E que a gente precisa trabalhar isso com um cuidado todo especial, discutir, debater, abrir espaço para esse diálogo, como, por exemplo, está sendo aberto aqui. E se informar sobre esse assunto para que a gente possa dar conta das novas competências que o líder dos novos tempos precisa desenvolver. E é interessante quando a mulher está na liderança, seja de uma atividade, seja de um espaço, uma das coisas que é destaque, e a gente percebe, é que há um cuidado em gerar, há um cuidado em educar, há um cuidado em que essa liderança, ela possa tirar de nós, principalmente dos homens, essa capacidade de poder contribuir, de poder ajudar, e pegar aquilo que realmente é uma característica masculina, que, por exemplo, é a questão da força física. Então, dividimos as tarefas, eu olho a harmonia, eu olho a organização, eu olho a limpeza, você contribui com a força, você contribui, às vezes, com uma certa dose de autoridade que é necessária. Então, nessa parceria, homens e mulheres, como é que a gente percebe, como é que você percebe, por exemplo, se trabalha com coaching, nessa questão da preparação das equipes, como é que a gente consegue harmonizar esses conflitos, já que também a gente tem questões que são culturais, questões que são papéis sociais, como é que a gente dá essa nossa contribuição nesse processo na perspectiva da preparação de equipes, das lideranças, mas também dos liderados, daqueles que compõem as equipes. Interessante. Falando pelo lado do líder, como eu já falei, abrir o espaço para o diálogo, potencializar os diferentes perfis, então, saber aproveitar, porque muitas vezes a gente percebe que, como eu falei, mulheres que têm características que são ditas mais masculinas e vice-versa, isso acontece também. Então, você valorizar a diferença é muito importante. do ponto de vista das pessoas... Não como uma oposição, né? Não como uma oposição. Mas como uma composição. Eu estou aprendendo. Olha só que oportunidade legal de eu aprender com o meu colega que é diferente de mim. Então, às vezes, também deixar um pouco o nosso ego de lado e entender que o fato de o outro pensar diferente não quer dizer que ele esteja errado ou certo, só é diferente. Então, eu ouvir e procurar também aprender com essas diferenças é muito enriquecedor, tanto para a equipe como todo, quanto para mim mesmo, né? Então, eu me dispor a aprender com quem é diferente, a dialogar com quem é diferente, a ouvir, mas sem julgamento, ouvir de verdade, tentando entender. Porque, às vezes, a gente está ouvindo alguém, mas a gente está com os nossos conceitos aqui sendo rodados na nossa mente. Então, você limpar isso e ficar ali de corpo e alma para ouvir de verdade a pessoa e aprender. Você permitir, inclusive, mudar de opinião, né? Com certeza. Dar essa abertura e... Por que não? As coisas estão mudando tanto, né? Por que não a gente não pode mudar de opinião? Então, a gente pode aprender. Eu penso que são comportamentos também de um profissional que vai ser ainda empregável e competitivo nesse mundo onde tantas mudanças estão acontecendo. Então, a postura de colaboração é muito importante. Eu estar disposto a colaborar, a entregar o meu melhor, a aprender com o outro, a me relacionar, a ouvir. São todas essas competências que são as competências socioemocionais que a gente não aprendeu na escola, diga-se de passagem, né? Agora que estão começando a acontecer algumas mudanças na educação nesse sentido, mas a gente não aprendeu isso desde criança. Então, a gente tem que, muitas vezes, dar conta de aprender quando adulto, né? Perdeu aí um tempo para trás. Então, a gente tem que ir atrás de processos de autodesenvolvimento para desenvolver essas capacidades de inteligência emocional, de comportamento, de atitude, de relacionamento e de lidar consigo mesmo. Então, essa postura de colaboração em confronto, em oposição ao paradigma da competição, que é um paradigma já defasado e que não se adequa mais às novas necessidades do mercado, tanto de trabalho como todo, é necessário que o profissional adote dentro da empresa que ele trabalha. Então, ele procure realmente colaborar entendendo que ele está fazendo isso pela equipe, pelo todo, mas, acima de tudo, por ele mesmo. E é interessante também quando essa liderança, ela é compartilhada, né? A gente sempre coloca que o papel do líder é um papel solitário. Ele tem que tomar decisões em um nível, às vezes, de gestão ou estratégico, em que ele está isolado. Quando a gente trabalha nessa perspectiva, às vezes, a decisão continua sendo um ato de solidão. Mas, pelo menos, ele tem um leque de possibilidades que veio justamente das pessoas que colaboram, né? Fica mais leve, né? Fica mais leve. Eu acho que fica corresponsável. Nós estamos juntos, né? Com a gente, hashtag, estamos juntos nessa perspectiva. Mas, Renata, onde é que você destaca pelo menos três dos ramos do mundo do trabalho onde a mulher tem sido um destaque nessa questão do empreendedorismo? A gente percebe que a liderança feminina tem se destacado em várias áreas, mas as pesquisas mostram, por exemplo, a área de serviços como um todo. Então, existe uma revolução no mercado que fala muito sobre o serviço, a importância da gente valorizar isso. Então, até as empresas que trabalham em indústrias ou que trabalham com produtos estão agregando serviços para que possam se manter competitivas no mercado. E a gente sabe que quando se trata de serviço, já diz o nome, serviço é servir. É você estar atento à necessidade do outro. E a gente percebe que a mulher, ela tem isso muito forte, né? Ela tem isso muito favorável a ela. Essa coisa do estar atento à necessidade do outro, o olhar de empatia, de conexão, de entendimento da realidade do outro. E a gente percebe que isso também acaba sendo um grande diferencial da mulher no mercado como um todo, né? A área de serviços e até quando é, por exemplo, uma área mais de produtos, vendas de produtos, por exemplo, mas que a mulher, ela acaba tendo essa capacidade de agregar serviços, de ter uma entrega mais humana, mais humanizada, um contato mais próximo, um acompanhamento, um entendimento melhor da necessidade do cliente. A gente percebe que existe um destaque não só nessa área, mas em várias áreas. Hoje a gente tem várias líderes, né? Claro, muito menos ainda, se a gente for olhar para a estatística como um todo, ainda é muito menor o número de mulheres em posições de liderança nas grandes empresas, mas esse número cresceu muito. E a gente já tem várias referências aí, nacionais, internacionais, abrindo aí os caminhos, né? Para que a gente possa evoluir nesse sentido. Ok, Renata, a gente quer lhe agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que esse é um tema muito interessante, necessário para se discutir, né? E até uma perspectiva mesmo educacional para essas e para as outras gerações que vêm, né? De ter esse olhar realmente de colaboração, esse trabalho que envolve a colaboração de cada um, cada um com o seu conhecimento, o seu talento, a sua especificidade, a sua visão de mundo, né? Feminino e masculino numa composição. Então, a gente quer lhe agradecer. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Muito obrigada. E cada vez mais a gente tenha as mulheres realmente se desenvolvendo cada vez mais e ajudando a colocar na nossa sociedade esse toque de ternura, de cuidado, de amor, né? De um trabalho realmente com o cuidado que é uma característica feminina. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui. E você que participa conosco, pode mandar seu tema, pode sugerir temas, pode sugerir a participação aqui conosco pelo 98802-3444. Você participa conosco aqui do Diálogo Aberto. Vamos agora a um pequeno intervalo. Fique conosco e a gente volta daqui a pouco para falar sobre mais um tema importante aqui no meu, no seu, o nosso Diálogo Aberto. Voltamos com o programa Diálogo Aberto dessa semana e nesse bloco nós vamos falar sobre saúde do homem, genética, comportamentos de risco e outras causas que tornam os homens mais vulneráveis a alguns tipos de doenças. Muitos homens têm resistência, inclusive, em ir ao médico e acompanhar devidamente a sua saúde. Porém, é preciso ter atenção, pois existem doenças em homens que se não forem bem tratadas, podem comprometer todo o bem-estar masculino. Por isso, para conversarmos sobre a saúde do homem, eu recebo aqui no estúdio o professor doutor Charles Villacorta, ele que é urologista e para justamente nos trazer essas informações sobre esse tema tão importante. Lembrando que você, para participar do nosso programa, você pode encaminhar mensagem pelo WhatsApp 98802-3444. Você pode sugerir temas, você pode encaminhar perguntas e assim, você participa conosco dessa conversa que temos toda semana desse diálogo aberto com você. Professor, muito obrigado pela sua presença e falando sobre essa questão da saúde masculina, a gente inicia justamente observando muitas vezes a dificuldade que o homem tem de procurar o médico, de procurar medidas para justamente prevenir questões de doenças, para a manutenção da saúde. como é que o senhor percebe essa dificuldade do homem em buscar essas medidas profiláticas, buscar realmente manter a sua saúde e evitar as doenças? Obrigado pelo convite, Leno, é um prazer estar aqui. Inicialmente, a gente observa que o homem tem um complexo de super-herói e isso muitas vezes é discutido em trabalhos, que ele sente que não precisa procurar o médico, ele se sente poderoso o suficiente com saúde, com vitalidade para fazer as coisas e ele acaba não procurando o médico. Muitas vezes acontece que essa procura é feita pela parceira dele. Então, a mulher, ela normalmente acaba marcando as consultas de rotina do homem, procurando cuidar do seu marido e isso leva, inclusive, a gente ter um dado de que homens casados têm uma expectativa de vida maior do que homens solteiros. Cerca de 70%, 80% dessas consultas médicas para homens são feitas por mulheres. Então, a mulher que liga, a mulher que procura muitas vezes esse cuidado com a saúde do próprio homem. E uma das coisas que pesa nisso tudo é que o homem muitas vezes ainda é o representante maior do recurso financeiro daquela família, então ele não quer perder trabalho, ele não quer ter risco de não prover financeiramente a família, então ele evita ao máximo faltar trabalho, faltar os compromissos de trabalho para ir no médico, isso é um outro problema. E isso, doutor, isso está em todas as faixas de idade ou, em geral, os homens jovens, eles têm uma perspectiva, uma concepção diferenciada em relação aos homens mais velhos que preferem, por exemplo, não ir frequentemente fazer a consulta, inclusive, daquelas questões de rotina. Bem, quando uma menina entra na puberdade, é muito comum que a mãe leve-a num ginecologista para orientar informações importantes sobre essas alterações do corpo dessa menina, sobre questões de saúde feminina que fazem com que mude completamente, então antes ela era uma menina, agora ela é uma mulher, ela começa a ter as alterações importantes e isso faz com que haja realmente uma busca por uma investigação maior da saúde feminina, isso é cultural. No homem não é igual, mesmo pacientes mais jovens tendem a não procurar o médico, eles não são acostumados, não é comum um paciente que começa a entrar na adolescência, ele vai sendo levado pelo próprio pai ou pela mãe para o urologista ou para um clínico geral para fazer exames de rotina, isso não é a realidade. Mas, quando mais velho, há 20, 30 anos, ele começa, hoje nós temos uma quantidade enorme de informações na mídia, então ele começa a procurar, ele começa a buscar ativamente a saúde, a sua prevenção, o seu controle, o seu check-up, diferente dos homens mais velhos. Então, hoje já houve uma mudança desse paradigma em relação à saúde da mulher e à saúde do homem, mas ainda temos muito a avançar. E nessa condição, no seu consultório, o que a gente percebe mais que o senhor configuraria como uma resistência? É a vergonha, é a falta realmente de um acompanhamento médico, de informação, o que que leva mais o homem a essa procura tardia pela busca da prevenção às doenças? Então, muitos desses problemas estão relacionados aos vícios, aos hábitos alimentares, de saúde, sedentarismo, que hoje a gente se encontra mergulhado nessa vida moderna. Então, as ofertas de alimentação são das mais diversas, muitas delas não são saudáveis, o trabalho é maior, o que trouxe inicialmente uma interligação no trabalho, como celulares, mídias sociais, também aumentou muito mais o estresse, as pessoas trabalham muito mais. Então, normalmente, elas não arranjam tempo para procurar o médico. Quando chegam, normalmente chegam por conta de queixas, de complicações associadas a esse hábito de vida mais intenso. Então, é muito comum o paciente chegar com fumando, obeso, sedentário, mas que começa a ter um problema de ereção e a gente faz uma consulta com ele, tenta identificar os fatores de risco, identifica, orienta, só que ele não consegue se ver nessa nova postura de mudança de hábito, de mudança para exercício, de melhorar a sua alimentação e tudo mais. Então, muitas vezes, ele só procura realmente o médico quando ele começa a sentir as consequências, porque muitas vezes ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele falta aquele primeiro passo. Isso também indica a questão da expectativa de vida masculina que é menor do que a feminina, por exemplo? Sim, com certeza. Então, a gente tem dois fatores que impactam diretamente na expectativa de vida do homem ser menor do que da mulher. Primeiro, é a questão da violência, que ela alcança muito mais homens do que mulheres. Então, muitos homens hoje morrem de motivos violentos, tanto violência urbana, violência no trânsito, enfim, e isso faz com que mais vítimas masculinas aconteçam do que vítimas femininas. E a outra situação realmente é essa do paciente procurar só quando ele começa a ter sintomas. Ele não faz um check-up, ele não faz um exame profilático, alguma coisa que possa, vamos dizer assim, indicar doenças que eventualmente podem ser evitáveis. É como se hoje uma pessoa que vai se aposentar, ela sabe que vai se aposentar e ela precisa guardar dinheiro para se tornar independente financeiramente, pagar suas contas e tudo mais. Só que, quando ele vai se aposentar, ele se preocupa com a vida e a saúde financeira, mas ele não se preocupa com a saúde do corpo. Então, um paciente que passa dos 50 anos, ele já tem que começar a pensar que ele tem que armazenar, guardar saúde, cuidar da saúde para que ele tenha uma velhice adequada e que ele possa gozar do dinheiro que ele guardou. então as coisas tem que ser uma do lado da outra, tanto a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde financeira, mas não pode ter um desequilíbrio apenas para um desses lados. E no caso específico da urologia, que trata sobre a questão das doenças do aparelho urinário, a clientela ela realmente é muito mais homens do que mulheres, há um equilíbrio entre os dois, como é que é essas pessoas que procuram a urologia por conta dessas questões? Então, a urologia como especialidade médica, ela atua com muito mais homens do que mulheres, mas mulheres também têm problemas urológicos, então hoje um consultório médico de urologia atende em torno de sete a oito homens para duas a três mulheres, é muito mais frequente então a visita ao urologista de homens. Entretanto, a mulher também tem o sistema urinário, ela pode ter cálculo renal, ela pode ter tumores que acometem tanto o rim, a bexiga e outras partes do sistema urinário, ela pode ter incontinência urinária, ela pode ter cálculo de bexiga, enfim, ela pode ter patologias urinárias que acabam levando à procura desse especialista, mas de uma maneira geral, existem doenças específicas do homem, as doenças sexuais, as doenças relacionadas à próstata que só acometem homens e que quem trata normalmente é o urologista. No caso, a política preventiva e até de estímulo a que o homem possa procurar questões de legais à sua saúde, ela, se não me engano, é de 2008, então a gente está completando pouco mais de 10 anos dessa questão. Então, houve uma mudança, ou percebe uma mudança na procura, no consultório, desse protagonismo masculino que vai atrás realmente, sem que seja ativado pela parceira, pela esposa, como é que ao longo desses anos, desses últimos 10 anos, o senhor percebeu a presença maior dos homens no consultório? Certo. De uma maneira geral, sempre houve campanhas educativas e de saúde para grupos etários específicos. Então, tinha a saúde da criança, a saúde da mulher gestante, a saúde de pacientes de risco e esses programas todos estimulavam a busca ativa desses pacientes para o serviço médico. De uma maneira geral, não havia nada para a urologia, nada, na verdade, para a saúde masculina como um todo. E, então, como você já falou, em cerca de 10 anos, a gente tem essa campanha da saúde masculina que foi iniciada pelo governo federal, teve apoio de outras sociedades, além da sociedade brasileira de urologia, visando focar nessa diferença estatística que a gente tem entre a expectativa de vida do homem e da mulher. A gente precisa melhorar a expectativa de vida do homem. Então, quais são esses problemas que acabavam levando a esse tipo de dificuldade? Então, é um paciente que tem mais problemas com alcoolismo, é um paciente que tem mais o vício do tabaco e, consequentemente, tem mais risco de câncer, tem mais risco de doenças cardiovasculares. Então, tudo isso fazia com que essa expectativa de vida desse homem fosse menor. Então, essa discussão, essa informação na mídia fez realmente com que muitos homens começassem a procurar ativamente a busca de serviços de saúde tanto para exames preventivos quanto para pequenos problemas que eventualmente seriam deixados para depois, mas que começam hoje a ser procurados mais precocemente. E essa chegada no consultório e essa abertura para os problemas ou para os receios, principalmente voltados para questões específicas, como é que é o retorno? Como é que o homem recebe essa informação? Ele é fiel ao cumprimento, por exemplo, à busca dos exames, a trazer de volta para ser analisado, à utilização da medicação ou ele também tem problemas inclusive nessa perspectiva do tratamento? Bem, o homem ele tem um compromisso com a sua saúde que a gente vai considerar um pouco mais limitado. Se aquilo impactar diretamente nos seus hábitos de vida, se para melhorar a ereção ele precisa fazer uma atividade física, esse poder de convencimento que a gente tem que ter durante uma consulta tem que ser realmente posto à prova, porque eventualmente ele pode receber todas as informações necessárias para que haja uma qualidade de vida melhor, mas a aderência muitas vezes acontece de maneira menor. Então, por exemplo, existe hoje uma medicação muito conhecida que é o Cedenafil, que é o nome comercial mais famoso, é o Viagra, que muitos homens às vezes tem indicação de tomar um medicamento, mas eles acabam evitando de tomar por barreiras até psicológicas, não, não quero tomar essa medicação porque eu posso me viciar, ou eu vou me sentir menos homem se eu tiver que tomar esse remédio, ou mesmo essa medicação tem risco para o meu coração, então, quer dizer, ele acaba bloqueando muitas vezes o tratamento fazendo com que ele haja da sua própria cabeça, então isso é realmente um fator dificultador durante o acompanhamento desses pacientes no consultório. E, doutor, nessa questão mesmo do atendimento, dessa retaguarda, nós temos hoje condições de fazer um bom atendimento preventivo nessa questão, principalmente da prevenção de câncer e de doenças cardiovasculares para esse paciente, por exemplo, que já passou dos 50 anos, há essa retaguarda ambulatorial, clínica, que possa realmente dar respostas para isso? No SUS, a porta de entrada é o posto de saúde, é a UBS, Unidade Básica de Saúde, e que pode ser conduzido, muitas vezes, por médicos que não são especialistas, os clínicos gerais, porque é um problema de saúde pública, é um problema de saúde que impacta, inclusive, na mão de obra que é economicamente ativa, então, esse público masculino que precisa fazer exames de rotina, que quer controlar a pressão, que quer controlar o diabetes, que é auxílio para parar de fumar, o caminho dele é o posto de saúde. O especialista, realmente, é muito limitado no SUS, no sistema público de saúde, então, isso faz com que ele alcançar o urologista ainda é uma dificuldade, então, hoje em Belém, um paciente que chega no consultório de urologia do SUS, ele já passou aí alguns meses, talvez anos, esperando essa oportunidade de chegar no especialista, mas a maior parte desses problemas, ele pode ser tratado e deve ser tratado nessa fase mais inicial, que é pelo próprio clínico geral na UBS. Os hospitais universitários, eles também atuam nessa cobertura, dando apoio, por exemplo, para essa clientela. Como é que o senhor percebe, então, essa questão das pesquisas, como é que percebe essa participação do hospital universitário também ajudando nessa retaguarda? hoje o hospital universitário, ele serve como um órgão terciário na saúde, então, o atendimento de alta complexidade. Infelizmente, por conta, muitas vezes, da dificuldade de se fazer o rastreamento do câncer de próstata lá embaixo, no posto de saúde, o paciente, às vezes, ele precisa progredir para o sistema secundário e para o terciário, que é o hospital, para realizar esse tipo de tratamento, de rastreamento, de consulta de rotina. O que não deveria acontecer, porque você acaba retirando a vaga de um paciente que realmente precisaria do nível de internação hospitalar, que precisaria de equipamento e tecnologia para isso. Então, o papel do hospital é para a solução de problemas finais, né? O paciente que já passou lá embaixo, que já fez a prevenção e não deu certo, que ele chegou no nível secundário e não conseguiu resolver, e aí o nível terciário, então, ele serve para dar o tratamento definitivo para aquele paciente. Só que, infelizmente, por conta dessas dificuldades, muitas vezes, um paciente que apenas fazer rastreamento do câncer de próstata, fazer exames de rotina, acaba tendo que chegar no hospital universitário para realizar esse tipo de atendimento. E nesta condição, doce, o que a gente pode identificar como medidas preventivas? Que o homem, principalmente, como conversávamos há pouco, esse homem, abaixo de 50 anos, ele, em geral, morre vítima da violência, você está muito ligado a essa questão da violência. Passou dessa faixa etária de 50, a manifestação dessas doenças, principalmente do câncer, e a questão também das questões cardiovasculares. Então, que esse homem que está nessa faixa entre 40, 50 anos, ou pouco mais de 50, quais são as medidas preventivas ou a busca desses exames que ele pode trazer? Você colocou a questão do posto de saúde, mas como é que ele pode trabalhar antes até de chegar ao posto, ou paralelo à consulta médica, ao exame, que medidas ele pode tomar para ajudar na conservação da sua saúde? Se a gente pudesse dizer que uma coisa que ele deveria fazer se ele realmente é tabagista, a primeira coisa é parar de fumar. Parar de fumar. Isso tem impacto negativo em diversas patologias, em diversos cânceres e no risco cardiovascular. Então, parar de fumar é uma condição sine qua non para que ele mantenha a qualidade da sua vida e que ele preserve a saúde dos seus órgãos. A questão do álcool, ele entra em segundo momento ou o sedentalismo é tão importante quanto também ser combatido? Então, existem vários aspectos, existem escalas que conseguem fazer a partir de pontuações a gente identificar o paciente que tem mais risco ou menos risco para determinado tipo de doença. Hoje, a gente considera um quadro em que o paciente tem várias patologias que podem aumentar o risco de infarto, por exemplo, de síndrome metabólica, que está relacionada ao aumento da pressão, ao sedentarismo, a obesidade, ao diabetes, ao perfil de gorduras no sangue, colesterol e triglicerídeos elevados. Então, tudo isso junto aumenta em uma porcentagem menor ou maior o risco de eventos cardiovasculares. Os eventos cardiovasculares seriam os entupimentos dos vasos do coração que pode levar ao infarto ou mesmo do cérebro que pode levar ao AVC, comumente chamado de derrame, ou de membros inferiores com trombose dos membros inferiores. Enfim, de uma maneira geral, essas alterações de hábitos de vida têm um impacto muito importante para que diminua o risco dessas doenças. Então, a primeira coisa, tem que perder peso. Tem que perder peso baseado em dois fatores importantes, dieta e atividade física. Então, tem que se manter se movimentando, até porque o paciente mais velho ele vai ter um prejuízo das suas articulações que pode estar associado à artrite, artrose e isso pode diminuir ainda mais o movimento. Então, ele precisa se manter movimentando sempre orientado por médico se ele tiver uma patologia de base que comprometa os ossos. Manter se movimentando mantém a densidade óssea, manter músculo, manter atividade física mantém também a densidade óssea. O nosso osso é como se fosse a viga de concreto, a viga de uma coluna e o concreto é o músculo. Então, a gente precisa dos dois. O osso preserva o músculo intacto ao redor. Então, atividade física regular, manter a sua massa corpórea magra, que a gente diz, e diminuir a massa gorda de gordura mesmo, o panículo adiposo. Então, esses fatores todos estão totalmente ligados, totalmente ligados. Então, as doenças degenerativas, como o câncer dos mais diversos e também as doenças relacionadas aos eventos cardiovasculares, elas realmente têm impacto direto com os hábitos de vida. Academia ou caminhada? O que a gente indica para esse combate ao sedentalismo nessa perspectiva que o senhor está colocando? Bem, é uma pergunta interessante. na década de 80 se falava muito de que a melhor maneira de se manter a saúde era fazendo exercícios aeróbicos. Então, tinha o cúper, a caminhada, os exercícios aeróbicos de dentro da academia e isso tudo foi muito praticado como uma forma de preservar a saúde e o condicionamento coronariano. Só que se esqueceu do outro lado, do músculo. e o paciente mais velho, tanto homem quanto mulher, progressivamente vai perdendo o músculo que a gente chama de sarcopenia e isso faz com que ele diminua a sua capacidade de atividades diárias. Então, hoje, um idoso para se preservar, vamos dizer assim, ativo, ele precisa preservar músculo. Então, a atividade resistiva, ou seja, carregar peso, fazer musculação é tão importante quanto caminhada, hidrogenagem, ginástica, corrida, enfim, as outras formas de exercícios aeróbicos. Então, os dois precisam ser compatíveis, os dois têm que ser realizados. Ah, ele é muito idoso, não precisa fazer musculação, pelo contrário, ele que precisa, ele precisa manter a musculatura dele intacta. A dança também entra nessa perspectiva, né? Com certeza. Há um envolvimento de todo o corpo, né? Nessa questão toda e também contribui nesses dois aspectos, né? Sim, sim. Não só isso, né? Existe a questão cultural, a questão da sociabilidade, né? O paciente mais velho, ele vai tendo um tratamento mais alijado, ele vai ficando mais isolado e isso faz com que ele acaba diminuindo o humor e é importantíssimo a gente preservar o humor, ser positivo, Ter fé, para que, de uma maneira geral, a gente consiga preservar não só a questão da saúde do nosso corpo, mas a saúde da nossa mente. Então, doutor, eu queria que o senhor aproveitasse, né? Que diretamente o nosso público, principalmente o público masculino, mas também o público feminino, nessa orientação para os seus esposos, para os filhos, né? Para os irmãos, enfim, nessa orientação e nessa motivação para que o homem realmente busque essas questões preventivas para conservar a sua saúde. Sim, sim. Então, é fundamental que você primeiro pare com os hábitos que trazem mal a você. Se a gente considerar que o nosso corpo é uma máquina, a gente não pode colocar uma substância, um combustível de má qualidade para dentro do nosso corpo. Então, fatores relacionados à alimentação, o tabaco, o excesso do álcool, o excesso das gorduras de origem animal, principalmente, produtos industrializados, conservados em muito sódio, podem todos eles levar a riscos, né? O sedentarismo associado à obesidade, isso tudo faz com que o paciente que tenha vários fatores de riscos como esse possa ter um risco maior para infarto, para o derrame, encurtando, então, a vida desse indivíduo. Então, o fundamental é se movimentar, manter um ambiente social e cultural adequado, ter amigos, né? Isso é fundamental, manter os laços de amizade, manter a atividade física, fazendo com que você tenha realmente um tripé de cuidados com a sua saúde adequado. Nessa perspectiva, só para a gente reforçar, então, a questão do álcool exige uma parada ou uma contenção? O que a gente sabe hoje, o álcool, ele tem vantagens quando consumido de maneira moderada. O que seria de maneira moderada? Uma taça de vinho por dia ou um copo de cerveja por dia seria a quantidade moderada de álcool que traria proteção para o coração, por exemplo. Então, o álcool em quantidades limitadas, ele pode ser benéfico, mas mais do que isso, ele já é deletério. Então, você pode tomar sua bebidinha do final de semana, só que em quantidades menores, elas podem representar um fator de proteção para você. mas tudo que é excesso, isso aí pode trazer então os prejuízos que todos nós já conhecemos. Isso passa desde, digamos assim, esse aspecto de uma juventude de 25 anos para frente também segue essa linha. Não é para me preocupar com isso só depois de 50. Com certeza, quanto antes nós nos preocuparmos, melhor. Mas, alguns estudos mostraram que pacientes que depois dos 50, 60 anos que modificaram a sua qualidade de vida, que conseguiram, vamos dizer assim, colocar hábitos saudáveis na sua vida, conseguiram alcançar, vamos dizer assim, status de saúde semelhantes a pacientes que sempre tiveram um hábito de vida saudável. Então, sempre há tempo de começar, sempre há tempo de você modificar os seus hábitos de vida para que você consiga, então, preservar por mais tempo a sua saúde. Então, uma boa chave, doutor Charles, é movimentos. Movimentos, com certeza. Para poder, justamente, manter essa saúde, prevenir doenças, e ter uma, o que nós chamamos, uma qualidade de vida melhor, e uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida, melhor dizendo, cada vez mais ampliada. Sim, com certeza. Doutor Charles, muito obrigado pela sua presença, são informações extremamente úteis para todas as pessoas que estão nos assistindo, e que a gente precisa realmente rever muitos dos nossos hábitos, e rever muitas das nossas atitudes também. e também preconceitos, que a gente tem, às vezes, nessa busca de manutenção da saúde masculina. Muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho, e outras vezes, a gente vai voltar a esse tema que é tão importante para todos nós. sim, obrigado. E você que está conosco aqui no Diálogo Aberto, lembre-se, você sempre pode participar, mandando as suas perguntas, esclarecendo essas questões que nós tratamos aqui, fazendo sugestão também de temas que a gente pode tratar aqui no Diálogo Aberto. lembre-se pelo 98802-3444, você participa conosco deste Diálogo Aberto com você. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, e voltamos então na próxima semana com você.